Sabia que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisy e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês um cabelo limitado pra meninas. É verdinho aí, bonitinho aí, é o Zoro Mulher. Vai estar saindo hoje, beleza? Mas eu peço caso você não esqueça, esqueça o like e ative a certificação pra você ficar por dentro de todas as notícias que saem aqui sobre itens grátis. E seguinte, galera, já estamos aqui com o item, mano. Lembrando que esse item, galera, vai estar saindo hoje, às 18 horas, beleza? Vou estar deixando o link dele na descrição. Pelo que eu vi, mano, galera, não vazou a quantia de estoque que vai estar tendo ele, beleza? Mas esse cabelinho aqui, ó, é um cabelo pra meninas, realmente bastante bonito. Vou estar deixando o link aí na descrição pra você estar deixando o link salvo. E lembrando, às 18 horas, vai estar sendo lançado ele, beleza? Caraca, eu deixei ali muito, mas muito longe. Eu acho que é no 100% que eu uso, mano, nem lembro. Mas, mano, deixa o like, se inscreve e ativa a certificação. Valeu, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!